Essa aqui é morte. O gato cruzou com o coelhinho? Vamos lá, gente, tô pra comentar nesse vídeo faz tempo. Primeiramente, vou nem comentar o jeito que a pessoa lida com os animais, né? Com o coelho, chutou o coelho, largou o gato, pegou o gato de qualquer jeito. Mas lembrando que isso não é culpa da criança, isso é culpa de quem ensinou a criança a fazer isso, né? Então vamos lá, eles alegam que o gatinho cruzou com o coelho e nasceu esses gatinhos aí. Por exemplo, o rabinho. Gente, esse rabinho é um problema congênito, problema de nascença, provavelmente, se os dois têm e eles são irmãos. Falam também que a pata é igualzinha. Gente, pata de gato é assim. Inclusive, a gente brinca que pata de gato é parecida com pata de coelho, né? E fica chamando, ah, coelhinho, pata de gato é assim normalmente. Entendam, nunca, em hipótese nenhuma, um coelho cruzaria com um gato ou vice-versa e daria filhotes. Nem filhotes estéreis daria. Então isso, obviamente, é mito. Não sei de onde eles tiraram ele, eles provavelmente viram esses gatinhos nascendo, então eles sabem que não é cruza de coelho com gato. O máximo que pode ter acontecido é eles verem um coelho macho cruzando com uma gata fêmea e nascendo filhotes de gatinhos. Só que provavelmente o que aconteceu na situação é que outro gato macho foi lá e cruzou com aquela gata fêmea e talvez eles não tenham visto isso acontecer. E aí quando nasceram acharam que era do coelhinho. E esses gatos não estão pulando que nem coelho, eles estão correndo que nem gatos. Mas pode acontecer sim de um gatinho comportamentalmente aprender a imitar um coelhinho. Amassa o pãozinho nesse like.